Boas malta, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Este vai ser o vídeo que eu vos vou dar o feedback do diagnóstico que o Yuri Vallejo da Lelgim Performance me deu acerca das primeiras avarias ou os primeiros danos de parados no PuntGT. Ora, assim, à primeira vista, ele demorou um pouco mais a mexer nele porque ele estava cheio de trabalho e só agora é que ele teve a oportunidade de desmontar a meia dúzia de peças para diagnosticar alguns dos problemas. Ora, o tac-tac-tac-tac que se sentia a virar é a transmissão do lado direito, do lado do pendura. Já está toda mamada e precisa de uma transmissão nova. Aquele... Eu vou fazer só um espetáculo. Aquele que se fazia quando se levantava o pé do acelerador e se voltava a carregar é o apoio de motor da parte de trás. É aquele que vai do charrião à caixa. Também está partido. Tem as borrachas todas partidas. E que faz o motor oscilar e fazer aquele... Tá, 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 tá. A bater ferro com ferro. E também está diagnosticado esse problema. Outra coisa que ele também encontrou partida foi o sensor NOC também está partido. Ou seja, estar lá ou não estar é a mesma coisa porque está partido e não está a fazer a sua função. Resumindo, e para começar, o carro precisa de uma transmissão do lado direito, do apoio da parte de trás, apoio motor da parte de trás que liga à caixa que eu já vos tinha dito, e de um sensor NOC. Essas são as três primeiras avarias de paradas assim logo a pôr a mão na massa, como se costuma dizer. Agora, vocês, se tiverem para aí coisas destas a mais, se tiverem algum .gt para peças, se conhecerem alguém com um .gt para peças, pá, na descrição está o meu e-mail, está as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Instagram, está lá tudo. Pá, enviem-me mensagem com os preços que vocês querem por isso. Eu não vou, ou melhor, vou tentar não comprar novo, para poupar algum dinheiro para poder investir depois noutras coisas. Se vocês tiverem a conhecerem alguém com este material usado, mas que esteja bom, não é? Não vamos estar a pôr material estragado por cima de material estragado. Pá, enviem-me uma mensagem, pá, perguntem aí à malta que vossa conhecida, se sabem deste material, se têm alguma coisa disto, que eu, pá, para começar, é as três coisas que eu, pá, num curto espaço de tempo, tenho que arranjar, novo ou usado, para poder pôr o .gt na estrada, para poder testar outras coisas, para ver outras avarias, e começar a recuperar o carro aos poucos. Tá, malta? Preciso dessas três peças, se conseguirem, deem-lhe uma ajuda. Tá? Fiquem bem, grande abraço, na descrição, como sempre, está as redes sociais, tudo, plataformas, se puderem, apoiem, que dá uma grande ajuda. Tá, malta? Fiquem bem, gás!